Hum, 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 hum Ela apareceu hoje no céu, só pra me ver tenho certeza Minha estrela guia brilha e o seu brilho vaza as folhas da palmeira Caindo toda em mim Minha estrela guia os meus passos no azul planeta Minha namorada vem de longe pra fazer minha cabeça Caindo toda em mim Estrela, estrela, estrela És deusa na noite do rio No rio janeiro tão quente Pra ti que viesse do frio Estrela, estrela, estrela De barra eu sou alequim De prata tu és colombina Do cheiro desse jardim Estrela, estrela, estrela Ela apareceu hoje no céu Só pra me ver tenho certeza Minha estrela guia brilha E o seu brilho vaza as folhas da palmeira Caindo toda em mim Minha estrela guia os meus passos no azul planeta Minha namorada vem de longe pra fazer minha cabeça Caindo toda em mim Estrela, estrela, estrela És deusa da noite no rio No rio janeiro tão quente Pra ti que viesse do frio Estrela, estrela, estrela De barra eu sou alequim De prata tu és colombina No cheiro desse jardim Estrela, estrela, estrela Hummm